Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, hoje nós estamos aqui no prantinho de couve-frô, tá? Já preparou o canteiro aqui. Pedi o Davi pra vir plantando pra eu filmar aqui pra vocês. Essas mudinhas de couve-frô que eu semeei ali no canteiro, ó. Olha como tá bonita. Mostra aqui, Davi. Olha como que tá linda. A gente tá tirando ela com o terrinho e tudo, ó. Pode afundar bem isso daí, a raiz. Pra ela ficar bem apertadinha, a gente tá aprantando. Resolveu filmar aqui pra mostrar pra vocês que esse período agora desse mês é mais período de prantio. Pra quê? Ju, mês que vem a gente já vem colhendo bastante coisa. Esse mês a gente tá só aprantando. Esse canteiro aqui, pessoal, esse canteiro aqui, gente, a gente colheu alface. Ontem a gente tirou um cado da terra daqui e botou adubo. Então, um esterco de gado curtido. Coleu alface e agora a gente tá aprantando couve-frô. A gente costuma aprantar couve-frô sempre nos canteiros lá de Itaz. Só que lá a gente já aprantou bastante muda. E como a gente colheu alface por último aqui, esses canteiros daqui da frente estavam liberados. Aí a gente resolveu vir plantando. Então, aqui, a gente usou a terra do próprio canteiro. Como o pessoal sempre pergunta. Ju, como é que prepara o canteiro? A terra do próprio canteiro. Se você não tiver terra no seu quintal, você vai comprar um pouco de terra pra prantio. Vá num horto, numa florocultura e fala assim, ó, eu quero terra pra prantio. Você pode estar comprando a terra já adubada ou não adubada. Entendeu? Aí depois você vem aduba. Aqui no caso, a gente usa a terra aqui do próprio quintal. E a gente bota esterco de gado curtido. A gente compra o esterco curtido. E a gente bota no canteiro aqui. A gente colocou, foi três carrinhos nesse espaço. Porque a gente só usa esterco. A gente não usa outro adubo. Então, a gente bota bastante. E a couve-frô, pra ela produzir, ela tem que estar bem adubada a terra, gente. Senão ela não produz. Ela não põe cabeça. É a mesma coisa o repolho. A gente vai estar plantando daqui a pouquinho já o repolho. Então, a gente botou três carrinhos, tá, gente, de esterco curtido. Sendo que esse canteiro aqui já tinha esterco que a gente colheu alface. Já não estava totalmente puro. Se seu canteiro for um canteiro virgem, vamos dizer assim, que nunca foi adubado. E se for grande, igual esse daqui. Esse daqui é um por dez. É um metro por dez. A gente vai plantar duas mudas. A gente está dividindo um metro por duas mudas de couve-frô. Por quê? Porque as folhas crescem, tá? Tá botando assim. Aí a gente está ficando meio metro pra cada pé. Pra poder ela crescer, ela vai crescer. E ela vai ficar com as folhas grandes. Então, ela precisa de espaço. Porque se você plantar muito apertadinho da pulgão, da mosca branca, porque as folhas crescem, gente, e fica muito abafado. Aí vem as pragas. Então, a gente tem que plantar com espaço, como vocês estão vendo aí. Eu ensinei o Davi. O Davi está plantando pra eu poder estar explicando aqui pra vocês, tá? Tem que plantar com esse espaço, porque o pé vai ventilar, vai evitar de dar largata, vai evitar de dar pulgão, mosca branca e todas as outras pragas. O pessoal pergunta assim, Ju, o que você bota nas suas escoves pra não dar pulgão, pra não dar praga? A gente não coloca nada, tá? E o Davi que não deixa mentir, né, Davi? Nossa escova, a gente está sempre limpando os pés. A gente está sempre tirando as folhas. A gente está deixando sempre ela com espaço pra ventilar. Aqui a gente mora a um quilômetro da praia. Vem pra caramba, tá, gente? E aí ventila bastante. Não tem como ficar abafado pra dar praga. Mas o segredo é você estar sempre tirando as mudas, as folhas que vão ficando velhas, tá? O que deixa o pé ficar feio com o pulgão é ficar com muita folha velha, muito abafado, muita muda. No caso aqui da couve-frô, a gente planta ela com bastante espaço pra poder ela crescer bem ventilada ao redor dela. Não ficar aquele pé abafado pra dar praga. Como vocês estão vendo aí, ó. Olha o tanto do espaço que a gente está deixando pra ela crescer e desenvolver, tá? O Davi está plantando aí, eu estou mostrando pra vocês. Eu expliquei pra ele como que era pra plantar e ele está plantando, tá? Está plantando certinho, igual eu falei com ele. E eu estou explicando aqui pra vocês. Aí você fala assim pra mim assim, Ju, onde que eu moro não tem esterco de gado, só tem esterco de galinha. Pode usar o esterco de galinha. Pode usar esterco de cavalo curtido, de cabrito, de coelho, de codorna, qualquer tipo desse tipo de adubo que tem. É rico em nitrogênio. Olha aí como é que ficou, tá? Plantadinha nossas mudinhas de couve-frô. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem o espaço, mais ou menos como que ficou, ó. Olha aí que maravilha. Tá vendo? Agora a gente vai plantar também outras mudas ali e a gente vai mostrando aqui pra vocês. Olha aí que legal que ficou. Ó, gente. Agora a gente vai plantar nossas mudinhas de repolho. Olha aí como que elas estão bonitinhas. Também semei ali ao céu aberto, tá? E a gente vai começar plantando aqui e a gente vai mostrando pra vocês o plantio do repolho. Ó, deve estar plantando aí a mudinha do repolho. O repolho também, se eu preparo do canteiro, é igual o da couve-frô, tá? Tanto a couve-frô como o repolho, o pessoal pergunta assim, Ju, quanto tempo leva pra colher? É, desde o plantio assim, gente. Ele vai levar entre 120 dias, tá? A couve-frô, tanto o repolho. Mas a couve-frô, se for de verão, pode ser que você colha mais rápido. O repolho é mais demorado, tá bom? Então, o repolho pode levar até de 3 a 5 meses, dependendo da variedade dele, se é de verão ou de inverno. Então, se você tiver no inverno, você compra semente de repolho de inverno. Se for de verão, você compra semente de repolho de verão, pra poder não levar tanto tempo pra produzir, tá bom? O repolho também é uma verdura que é muito boa a gente plantar, apesar que ela demora um pouquinho, né? Como vocês sabem, pra gente chegar ao ponto de colheita. Mas o tempo que ela, quando ela tá desenvolvendo, gente, é muito lindo. Aí tem gente que fala assim, ah, Ju, mas eu não sei identificar o repolho pra colher. Levou o prazo que eu falei de 120 dias, ou pode demorar um pouquinho mais, você vai apertar a cabeça dele. Se aquela cabeça dele estiver firme, ele tá no ponto de colher. As folhas do caule começam a enrolar, a cabeça firme, ele tá no ponto de colher. Se você esquecer de marcar a data que você plantou, se você não souber identificar aí certinho, o dia que plantou pra você ver a colheita, aperta assim a cabeça. Tá bem firme, então tá no ponto de colheita. É muito bom a gente plantar repolho orgânico na horta, assim, em casa, gente. Dá muito prazer ver o desenvolvimento, sabe? Quando ele tá desenvolvendo, crescendo, ele vai ficando lindo. Por isso a Ju tá plantando aqui, dando uma dica pra vocês. Ah, Ju, não tem espaço de canteiro pra plantar repolho. Posso plantar em vaso? Deve plantar em vaso. Dá super certo plantar em vaso também, tá bom? Não enterra muito em cima não, Davi. Você vai fazer um vaso, você vai botar pedra no fundo ou argila expandida. Forrou o fundo com argila expandida, bota uma camada de areia, tá bom? Depois você bota uma telinha ou um paninho bem furadinho, tipo aqueles panos de chão que vazam água bastante. Forra ali, aí você vem com o substrato ou a terra adubada. Em vaso, eu aconselho você botar um substrato, porque vai escorrer água com mais facilidade, tá bom? Pra não ficar aquilo muito encharcado e apodrecer a raiz, tá? Tanto do repolho ou qualquer outro tipo de cultura que você venha plantar em vaso. Então, sempre que você for plantar em vaso, compra um saco de substrato, gente. Em torno de 12 a 15 reais, um saco com 15 quilos. Dá pra você fazer o vaso. Qual o tamanho do vaso? Pra plantar um pé de repolho, você pode usar um vaso de 8 litros, 10 litros, tá? É o suficiente pro repolho desenvolver e ficar lindo. Já plantei bastante repolho em vaso. Quem me acompanha desde o começo sabe que a minha horta, lá em um quintal da minha casa, era no chão e em vaso. E a gente tinha um excelente resultado plantado em vaso. Bota assim mesmo. Aí, gente, pode tá plantando em vaso, ó. O Davi botando arma de cima, você é bem de pertinho. Não pode botar terra aqui em cima desses brotinhos, tá bom, gente? Ó, aqui não pode levar terra, tá? Senão, ela atrasa o crescimento da plantinha, ela acaba morrendo. Então, tem como plantar no chão, tem como plantar em vaso, tá bom? Aqui, tô plantando esse canteiro repolho aqui, pega sombra a parte da manhã. A tarde não pega sol, mas a parte da manhã pega bastante sol. Hoje tá nubrado aqui, tá? Parecendo que vai dar uma chuvinha, a gente não sabe. Depois a gente aproveitou até pra fazer esse transplante de muda. Olha aí. Tô deixando o Davi praticar bastante aqui o plantio. Eu explico pra ele, ele vem plantando, porque se acontecer alguma coisa comigo de eu ficar doente, não poder vir, ele sabe se virar aqui na horta. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos a se virar, né? No caso da falta da gente. A Sara. Teve alguém que perguntou aí no canal assim, Ju, a Sara é sua filha também? No vídeo que a Sara fez comigo. A Sara é a minha filha mais velha. Ela tem 21 anos, tá? Aí vem o Davi, que vai fazer 15 agora em abril. Né, Davi? Aproveita e pede um presente aí, ó. Só manda aí, pessoal. Manda um presente. O Davi, dia 12 de abril, tá fazendo 15 anos. E o Gustavo, que é o nosso caçulinha, que vai fazer 3 anos em 16 de outubro. Então, são os 3 filhos. Sara e o Gustavo. Saiu de dentro de mim e o Davi do coração, né? Que é mais pegado comigo até do que os outros. Onde que o outro ele tá junto? O Davi é só filho do Adriano. Mas é meu filho que eu creio desde pequenininha, é meu também. É mais meu do que do pai, né, Davi? A cara dele. É até mais meu do que do pai. Olha aí, gente. Nosso plantio vai continuando aqui. Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Ó, pessoal. Agora a gente vai pegar aqui umas mudas de couve. Isso aqui é couve manteiga por sementes, tá? Quantos perlados, Davi, a gente vai levar? 45. 45 mudinho. Olha só. Tá vendo? Tá com bastante muda aqui. A gente tem que tirar. Porque ela já tá na hora. De mudar ela lá pro lugar definitivo. Aqui a gente semeia no canteiro aberto. Aí na hora de tirar, tem que tirar assim. É diferente quando você bota na sementeira. Você não precisa estar separando. Lá já vem a mudinha já certinha. Mas como aqui é muita muda, pra me botar em sementeira, vou usar muito sementeira. Aí já semei no canteiro. A gente pega as mudas que estão melhores, entendeu? As menorzinhas. Olha esses como tão bonitas. A gente descarta. Vai pegando as mudas melhores. Vamos pegar as mudas aqui e vamos lá plantar e mostrar pra vocês. Agora o prantio da nossa couve manteiga por semente, né? Mostrei pra vocês pegando as mudinhas, ó. As são de tamanho legal, tá? E o Davi vai botando aqui e a gente mostrando. Hoje a gente já plantou couve flor, já plantou repolho. Agora a gente plantando as nossas mudas de couve. Daqui mais ou menos, em 15 dias, essa horta está cheia de folhas verdes. Eu sei que tem gente que não gosta de ver vídeo de plantio, gosta de ver vídeo de colheita. Mas a gente tem que plantar também. Tem que mostrar pra vocês, tentando, pra vocês verem que tudo aqui é real. Nada é fake. Aqui a gente semeia, aqui a gente planta, aqui a gente aduba, a gente amole. E elas vão crescendo até o ponto que a gente colhe. Tá? Muda por muda. Olha aí. Vamos dar uma adianta aqui e volto mostrando pra vocês. Olha aí, pessoal. Aqui as nossas mudas de couve e manteiga. Voltando aqui pra mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha aí que maravilha. Você que ainda não assistiu o vídeo, que a gente tá postando vídeo todo dia. Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, Ju, não tô recebendo a notificação dos seus vídeos. É só você entrar lá no YouTube, gente. Procurar a Horta da Ju. Tô postando vídeo todos os dias, 12 horas, tá? Todo dia, 12 horas, tá entrando vídeo novo. Quando não tá entrando vídeo de horta, tá entrando vídeo de receitinha, tá? De dica. Mas tá entrando vídeo todo dia, tá bom? Vamos dar força aí pra gente. Vai lá, assiste nossos vídeos. Assiste propaganda, se puder. Curte, comenta. Nos ajuda aí a levantar esse algarismo aí do YouTube, gente. Nos dá essa força, né, Davi? Sim. Nos dá essa força aí, ó. Que lindo que tá ficando nossos novos canteiros aqui de prantil. A gente tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês. A gente já plantou bastante coisa hoje. E eu tô filmando aqui, mostrando o Davi plantando hoje. Olha aí que lindo. Começando outro canteiro aqui. Hoje já plantou bastante canteiro. Também é de couve. A gente pegou 45 mudas nesses dois canteiros. A gente tá colocando aqui e mostrando pra vocês como que a gente faz. É desta forma que a horta da Ju funciona. A gente pega a sementinha, coloca pra germinar. Germina quando chega nessa mais ou menos 4, 5 folhinhas. A gente tá no ponto de fazer o transplante pro canteiro definitivo. A gente já vem fazendo o transplante. Repetindo no canteiro a terra arenosa aqui do nosso terreno mesmo. E esterco bovino curtido. Lembrando que você pode usar qualquer outro tipo de adubo orgânico que você queira, tá? Se você não tem facilidade de conseguir esse tipo de esterco, você pode estar usando farinha de osso, torta de mamona, tá? Outro tipo de adubo orgânico. Onde você mora, usa aquele que tem mais facilidade de você conseguir. Mas, plante alguma coisa. Prante sempre, plante alguma coisinha aí na sua hortinha. Nem que seja tempero. Vamos que vamos. Vamos adiantar aqui mais um pouquinho. Realizando aqui o nosso plantio da nossa couve manteiga por semente. Ainda tem muita muda lá. A gente vai plantar mais três canteiros lá atrás. Nós estamos reformando todos os nossos canteiros de couve. Aí embaixo da bandeja dá pra botar mais uma muda. Ah, já botou? Olha aí, gente. Mais um canteirinho aqui. Finalizando, ó. Com a nossa couve manteiga. Tendo pra mostrar pra vocês aqui, gente. O nosso pé de chuchu e fava tá misturado aqui, ó. Subiu aqui pra cima da árvore. Aqui, ó. Tá vendo? Os pés de chuchu e os pés de fava estão tudo misturados. Não sei como que eu vou fazer pra colher depois. Porque olha como que tá alto. Tá numa misturada danada, ó. Teve uma pessoa que perguntou assim. Ju, você não planta chuchu não? A gente planta. Só que como venta muito aqui, às vezes, demora muito dar. Mas ele tá tomando aqui essa parte todinha, ó. Da cerca. Olha, até lá em cima, ó. Eles subiram fava e chuchu. Vou finalizando o nosso vídeo aqui de hoje, tá, gente? Com essa lindeza. Olha que coisa linda. Que a gente plantou aqui, ó. Tem da pequenininha. E daqui, olha o pé como que tá bonito. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo de hoje, tá bom? Quem gostou, curte, comenta e compartilha nossos vídeos aí. Que o rapaz do céu venha abençoar aí, tremendamente aí, a vida de cada um de vocês, tá bom? Que o rapaz do céu venha abençoar. Um beijão pra todos. Ficam todos na paz. 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 Ficam todos na paz.